A vista sobre as ruínas da antiga Grécia tornou-se o símbolo da dívida grega, do plano de resgate, das 450 reformas, dos 4 governos em 8 anos e de um plano de austeridade inimaginável no mundo moderno. Apesar dos pagamentos à Zona Euro continuarem até 2060, a Grécia e a Europa parecem estar prontas para iniciar uma nova fase, pondo fim a uma saga que parece interminável. Em 2009, Atenas fez saber que o déficit era superior ao anunciado. A Zona Euro e o FMI lançaram um plano de resgate em troca de reformas, provocando protestos em todo o país. Os credores privados foram forçados a perdoar metade da dívida em 2011, o que é sucedido pela queda do primeiro dos 4 governos. Em 2012, a Grécia adota o segundo plano de resgate e muda de governo duas vezes. As fortes medidas de austeridade suscitam mais uma vaga de protestos. Finalmente, a coligação da esquerda radical, Sirisa, forma governo e impõe o controlo dos capitais. Apesar de 61% dos gregos votarem contra as reformas em referendo, o Sirisa aceita as reformas impostas pelo terceiro plano de resgate. Em 2017, com o acordo do FMI, a Comissão Europeia recomenda o fim do programa de assistência financeira. Depois de intensos debates, o Eurogrupo aceita por fim ao programa a partir de 20 de agosto de 2018. O governo grego comprometeu-se a continuar as reformas e a manter o excedente orçamental. Para consegui-lo num país onde o desemprego é elevado, é necessário manter uma elevada carga fiscal, o que não atrai o investimento estrangeiro que poderia propiciar crescimento e criação de emprego. O repórter Akis Tatsis esteve no terreno para ver se as empresas gregas vão conseguir contribuir para a melhoria da vida dos gregos. A Marinha Mercante grega continuou a ser líder mundial durante a crise económica. Os armadores gregos controlam cerca de um quarto dos petroleiros e mais de 15% dos navios de transporte de produtos químicos a nível mundial. O setor é um dos que mais contribui para a riqueza da Grécia. Em 2017, a atividade da Marinha Mercante aumentou 17% em relação ao ano anterior, gerando cerca de 9 mil milhões de euros. Os dados relativos aos navios de tanques são impressionantes. Este setor da economia grega é muito importante. Apesar dos gregos representarem apenas 0,15% da população mundial, a Grécia controla 20% do transporte de mercadorias transportadas por via marítima. No entanto, a indústria naval, os fornecedores e a sociedade em geral enfrentam problemas sérios devido à elevada carga fiscal. O presidente da Ordem dos Engenheiros da Marinha Mercante grega receia que os problemas criados pela crise não sejam resolvidos antes do fim do plano de resgate. Será que os efeitos das leis que penalizam os trabalhadores vão ser revertidos? Essas leis vão continuar em vigor e o crescimento vai ser feito à custa dos direitos laborais? A questão é quem vai beneficiar com o crescimento? A Marinha Mercante em Pireu, o maior porto da Grécia, foi fortemente afetada pela crise económica. O presidente do Sindicato do Comércio afirma que nos últimos nove anos um terço das lojas da capital fechou as portas. Um negócio como o meu, que tem um lucro líquido de cerca de 75 mil euros e há várias empresas com este nível de rendimentos, tem um nível de imposição fiscal entre 55% e 65%. Dos 75 mil euros, temos de deduzir essa porcentagem para impostos e ficamos com 30 mil. Desse montante, sou obrigado a pagar 20 mil euros à Segurança Social, porque temos lucros superiores a 70 mil euros. Finalmente, após um ano de muito trabalho e esforço e depois de um lucro de 70 mil euros, fico apenas com 10 mil euros, o que me dá a menos de mil euros por mês. No final de agosto, o navio grego deverá afastar-se da tempestade gerada pela crise financeira. Mas muitos afirmam que os problemas da Grécia são profundos e que ainda há muito trabalho pela frente. A população grega, em geral, não sente os benefícios do aumento do investimento estrangeiro nos últimos dois anos. A Euronews entrevistou o vice-presidente do governo da Grécia para saber quando é que esse sentimento poderá mudar. O que nos trouxe como símbolo da nova situação da Grécia após os anos difíceis? Trouxe um pequeno navio para a nova viagem que o país deve fazer e trouxe um compasso que simboliza a nossa nova estratégia de crescimento. Na verdade, a Grécia, pela primeira vez, tem uma estratégia nacional de crescimento que define objetivos e meios. O que queremos fazer, como e para onde queremos ir. Mesmo no caso em que haja dificuldades do lado do mercado, temos reservas e um forte excedente. Esses fatores são suficientes para inspirar confiança. O crescimento depende da existência de uma estratégia. Atenas tem um plano claro e sustentável? Sabemos que em 2021 atingiremos certos objetivos em determinados setores. Temos objetivos e prazos. As pessoas podem verificar o desempenho do governo. Em segundo lugar, temos uma estabilidade institucional em certos setores. Por exemplo, se um grande investidor vem para a Grécia, terá o mesmo regime fiscal durante 12 anos. Ninguém pode mudá-lo. Quando falamos do investimento na Grécia, trata-se de reforçar uma dinâmica que já existe. Em relação aos empréstimos e à banca, já iniciámos a venda dos créditos mal parados e a reestruturação de muitas empresas. Como espera equilibrar as necessidades das pessoas e a agenda das reformas? Eu diria que a questão é quando é que os cidadãos voltarão a ter uma vida normal. É uma questão fundamental. Vamos reintroduzir as negociações coletivas para os trabalhadores e prevemos certos procedimentos para aumentar o salário mínimo. Isso vai acontecer. É por isso que falamos de crescimento inclusivo. No final, quem acabará por pagar? As empresas ou os particulares? Estamos em diálogo com o mundo dos negócios sobre a redução dos impostos. Há quem prefira reduzir os impostos sobre os lucros ou reduzir os impostos sobre os investimentos? Ou podemos ainda aumentar a porcentagem de desvalorizações? Decidimos que no primeiro ano 70% dos fundos servirão para reduzir os impostos e 30% para aumentar a despesa. Quais são os aspectos em relação aos quais o Governo vai manter-se firme? Os salários. Vamos criar as condições necessárias para que os trabalhadores obtenham uma melhoria do rendimento através da negociação. Vamos evitar cortes nas reformas. Refiro este aspecto porque as reformas foram um alvo num contexto negativo. Hoje, estamos a falar de mudanças para que as pessoas possam ver os resultados positivos. Obrigada por ter estado connosco. Agradeço aos espectadores. Foi o último episódio de Real Economy do verão. Vemo-nos em breve.